...que enfrenta o Anderson Silva, o campeão! Boa noite, César! Boa noite, Kéber Cigano! Todo mundo ligado no UFC aqui em Las Vegas. O ginásio completamente lotado. São 16 mil lugares e o interessante é o seguinte. Quando começa o grito de Estados Unidos e o grito de Brasil, a impressão que dá é que a maioria aqui é brasileira. Então o Anderson Silva vai estar bem de docida hoje. O que também tem sido bem comum nas luzes que a gente mostra, acompanha. Os brasileiros vão em peso. O esporte virou a febre, né? Virou a febre. E estava lendo de uma pesquisa ainda do fim do ano passado. No Brasil, o crescimento da popularidade do Anderson, dele ser lembrado pelos fãs de esporte, por quem gosta de esporte, ele estava atrás do Neymar, do Pelé, do Ronaldo e do Ronaldinho. Foi o quinto mais citado. Realmente o esporte está crescendo muito, principalmente o nosso país, o que faz da gente, os atletas, né, desse esporte, muito feliz. Aí também a preparação dele. Os cuidados dos organizadores, para que o Anderson faça derrotas, nenhuma delas não é do seu. E para quem não é muito familiarizado, vai para fazer uma comparação com o BOT. E o nome dele é John Cena! E para quem não é muito familiarizado, vai para fazer uma comparação com o BOT. E para quem não é muito familiarizado, vai para fazer uma comparação com o BOT. E para quem não é muito familiarizado, vai para fazer uma comparação com o BOT. E para quem não é muito familiarizado, vai para fazer uma comparação com o BOT. E para quem não é muito familiarizado, vai para fazer uma comparação com o BOT. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma